Música Meu coração é um anjo voador A cochichar aos ouvidos de um cantor Uma canção que pacifica Pacifica a dor meu coração Marmanjo sonhador E acredita ser portador Na pulsação que purifica Purifica a dor meu coração Sobrevoa a cidade aflita E descobre que nos olhos de cada pessoa Uma força boa ao ir se refaz E se cada coração se pacifica A cidade inteira Fica em paz Meu coração é um anjo Tua dor A cochichar aos ouvidos de um cantor Uma canção que pacifica Pacifica a dor meu coração Marmanjo sonhador Marmanjo sonhador E acredita ser portador Da pulsação Que purifica Que purifica Purifica a dor meu coração Sobrevoa a cidade aflita Sobrevoa a cidade aflita E descobre que nos olhos de cada pessoa Uma força boa Uma força boa ao ir se refaz E se cada coração se pacifica A cidade inteira Fica em paz 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 Outro